Música Para contar para vocês, eu fui no posto, encontrei 4 venezuelanos, na verdade tinha mais, mas os que me pediu ajuda foram 4 venezuelanos e a gente entrou ontem. Música É, moça, o trailer está aqui, o cara falou que ele está na esquina ali, olha. Música Eu não conheço o trailer, vocês vão ver junto comigo. Música Música Fala galera, eu sou Gilman Teixeira. Aqui tem coragem. Eu vim aqui que eu vou pegar o trailer aqui. Simplesmente aqui eu vou trocar 6 pneus no caminhão. 6 pneus zero. Daqui eu vou para comprar as lona, os bundes, né, que é as borrachinhas. Tem que ver se eu consigo comprar o coil rack também para guardar as coisas no caminhão. Para nós começarmos a nossa jornada, o trailer, o Conastoga, que eu estou trabalhando, como ele vai ficar aqui. Aqui. Só estou vendo o trailer, cara. Estou recebendo para ver o trailer que eu vou pegar. Nossa pergunta aqui, onde é que está o trailer, porque tem um monte de trailer aqui, olha. Tem uns 50 trailers, mas é tudo baú. Caixa seca, né? Esse vídeo vai ficar um pouco longo. A gente vai mostrar várias coisas aí no caminhão, trailer. Vocês vão conhecer o trailer, porque nem eu, estou louco aí embaixo do caminhão aqui, está vendo aqui? Estou louco para ver o trailer, rapaz, hein? Estou vendo o trailer. É isso aí. Então, pessoal, ó. Se inscreve no canal, eu não sou de pedir. Pode ver que os meus vídeos eu quase não falo para vocês, mas tem um sininho aí em cima. Clica nele, se inscreve no canal. Vamos bater os 10K, ó. Vamos bater os 10K comigo? Bele? Não estou vendo o trailer, está vendo um monte de trailer aqui, olha. Está vendo? Tem um monte. O que eu quero ver mesmo não está aqui, olha. Eu tenho o meu trailer aí, que eu vou pegar. Uma mecânica aqui no fundo, no meio da lamaceira aqui. Enfim. O caminhão ali está onde está. Eu vou perguntar ali. Vou perguntar ali. Se é aqui mesmo, como é que é. Então, é isso aí, pessoal. Olha. A Bronco. O que é a Bronco? Esse carro aqui é a Bronco, está com uma parte de rapazelo. Só vai ficar esses dois aqui, olha. Vai sair, vai sair, vai sair, vai sair lá atrás. Passar um negócio no saquinho da roda. Se a minha saquinha da roda está precisando de graxar. E não sei se a gente vai conseguir o coil rack hoje, cara. Rapaz, meu cara, tem um monte de carro ali no fundo ali, olha. Você é doido, né? Estão 100 carros ali dentro do barracão aqui. Tem umas motocas aqui também. Tem duas motocas aí, olha. Olha isso. Isso é bruto, hein? Uau. Abre, para, velho. O cara mexe lá no pneu. Troca os pneus lá e eu vou... Pegar um rango. Tem um restaurante ali, olha. Na verdade, tem três restaurantes ali. Mexican food. Vou lá comer um negócio. De a pé deu oito minutos. De carro daria um minuto. Chamar um Uber, eles não vêm porque não tem base, né? Casinha, né? Cor bonita, cor forte, né? Cor forte, a outra. Essas casas são antigas, viu, pessoal? Olha, estão na reforma, está vendo, hein? Eles vão trocar as madeirinhas lá de fora. As casas antigas, antigas, está vendo? Eu falo que é antiga por causa desse tipo de madeira aí, olha. Você ainda encontra essas madeirinhas mais fáceis. Está vendo? Lá em Santana, aí dá para ver também, olha. O asfalto está bem afundado na terra já. Alguns centímetros depois... Para ele comer, quando eu cheguei, o cara... Já colocou os pneus. Olha, ele tirou os pneus. Tirou os pneus e colocou outros pneus direto. Ok. Tá vendo? Tudo fez... Agora tem carne, hein? Pneu carnudo, hein? Os quatro... Seis carnudo... Tá bom. É, esse aqui ele tirou direto, cara. Não colocou nem as tampinhas de roda ainda. As tampinhas aí, ó. Olha isso aqui. Para step back. Aquelas... Para botar no nivelo, sabe? Que o step back ele é assim, ó. Aí eles usam isso aqui, ó. Tem de todas as medidas. Então, colocar lona. Olha para lá. Aqui tem lona, hein? Olha isso. Tem corrente, tem band. Comprei o band. Comprei uma caixa, vem com 50. Aqui, ó. As correntes aqui, ó. Para amarrar as cargas. Corrente. Isso aqui deve ser lona. Aí eles colocam a estala também, né? Você é doido aí? É mais aí, ó. Você está doido aí? Olha aí. Tem mais lona aqui, ó. É isso aí. Olha aqui, ó. As pranchas aqui para subir no negócio. No step back. Uau, rapaz. Tem muita tranqueira aqui, hein? E tem muito caminhão para colocar as coisas aqui, viu? Todo jeito. Quando as togas rasgadas, quando as togas furadas, arremendar, tudo enquanto é trem. Olha aí. Olha a tarpa ali que eles jogaram fora, parece. Passar a moneda já já, ué. Olha, tem as madeiras aqui também, ó. 4x4, ó. Olha o nome da companhia aí, ó. Aqui em Chicago, ó. É esse nome aí, ó. Carp House. Olha aqui, rapaz. Os racks aqui, ó. Tem de todo estilo, de todo jeito. Olha isso. Caramba, rapaz. Olha isso. Esse aqui é top, mano. Esses aqui. É diferenciado, hein? Negócio que não tem é preço, cara. Não tem preço. Olha esse aqui também. Esse aqui é bom. Caramba, rapaz. Olha o usado aqui, rapaz. Será que a gente não consegue comprar esse aqui barato, não, cara? Olha isso. Usado. Esse aqui é usado. Ah, rapaz. Eu vou ver, hein? Eu vou ver, hein? Olha isso. Usado bom, bom, bom mesmo. Vamos aqui no negócio de tarpa. É tipo, eu estava mostrando para vocês aí, né? Os... Tragos que iraiados, alô, manhã. Rapaz, tem trem aqui, viu? Tem bagulho aqui nesse lugar, viu? Eu não consegui o... O rack. Vou andar sem rack mais uns dias aí. Queria comprar o usado, né? O novo ali, que esse novo custa R$1.800,00. O usado não está para vender. Já alguém que tirou e deixou aí para arrumar alguma coisa também. Já tem uma carga. Eu vou carregar amanhã. Dizem 13 milhas daqui de onde eu estou. Eu estou nem... Aqui não. Eu estou em cima da linha ali. Lá de Chicago, lá de lá, indiano, né? Eu estou aqui, beirando de Gowery aqui, para quem conhece aqui essa região. Vou carregar 13 milhas ali daquele lado. Indiano, né? Fica ali, beirando o lago ali. E eu vou para casa. Para a house. Mas aí você ainda tem que fazer um monte de coisa. Eu tenho que voltar lá naquele ar de lá onde eu deixei o meu trailer. Tirar tudinho as coisas que estão no Conaçoga. Passar para o trailer. Porque eu vim aqui pensando que tinha o rack para mim colocar aqui, né? Daí eu já voltava e passava tudo no rack. Não tem. Então eu só vou pegar a lona. O tarpet, né? Que é a lona. Vou pegar uma caixa de band, né? Com as borrachinhas. Vou pegar umas coisas aí. E voltar lá, dar 30 milhas, 30 minutos aqui lá no tal trailer. Voltar lá. É passar as coisas do Conaçoga para o meu trailer. Ainda bem que tem uma caixa lá para me guardar as coisas lá, as correntes e tal. E aí engatar o Conaçoga. Empurrar para trás, que eu deixei ele para frente, né? Para me tirar as coisas. Aí empurrar ele para trás. Desengatar. Engatar o outro trailer. E aí sim, ir para o posto de Mamban e dormir. Aí amanhã. Mas isso aí, essa era para de noite. Até eu fazer tudo isso. Estou esperando eles trazerem as minhas coisas aqui. E não carregar amanhã. E partiu. Amanhã, sabadão, se Deus quiser, sabadão, meio-dia, uma hora da tarde. Nós estamos lá em San Antônio. Nós vamos entregar lá na fronteira, segunda-feira. E essa carga foi eu que peguei. Eu peguei não, né? Essa carga eu olhei e estava aqui parado, olhando as cargas. Mandei. Cinco minutos chegou aqui o rei que confirmei. Chegou de mateixante. Está pagando até bem. A carga não está ruim, não. Está bem, está bem. Cara, aí é o dono do caminhão que está colocando o Conaçoga. Está falando coisa. E é isso aí, então, pessoal. Vamos mostrar para vocês depois o trailer carregadinho na rua. Gostei do trailer, hein? De alumínio, né? Alguns centímetros depois... Estamos aqui, hein? O trailer está aqui dentro. Me mandou para cá. Esse caminhão aqui, eu conheço ele, hein? Esse azul aí, ó. Eu conheço quem comprou esse caminhão. O trailer está aqui, ó. O cara falou que ele está na esquina ali, ó. Eu não conheço o trailer. Vocês vão ver junto comigo. Trailer. Será que é de ferro? Será que é de alumínio? Opa! Será que é o que eu estou vendo aí? Meu Deus do céu. Zeradão, hein? Começamos... Dez e meia. A gente começou a trocar os pneus. Agora... Que eu consegui... Não consegui, ó. Está vendo? Trocar os straps tudo. Eu não consegui arrancar de lá. Vai passar para cá. Porque eu dei lá de alumínio. E... Está vendo? Não consegui arrancar. Eu deixei um só aqui. Vem só. Eu coloquei uma lona aqui, ó. Vou mostrar para vocês aí. Aqui tem uma lona. Eu comprei nova. Lá dentro do caminhão tem outra, viu? Eu comprei duas. Aí eu tenho mais seis straps aqui. Tem mais... Ferro. Tem um monte de coisa aqui. Tem... As catracas aqui, ó. Tem onze catracas. A lona, as coil rack. Está aí também. Tem... Isso aqui, ó. Peguei a mão. Nossa. Isso é louco. Eu não consegui tirar. Eu queria tirar essas catracas aqui, sabe? Porque elas são bem bonitas para coronadinha. Para tirar. Tem que cortar um parafuso lá. Eu não consegui tirar ele. E estava ficando muito tarde. Eu falei, não vou dar conta antes que... Escurece. Aí eu... Enfim. Vou fechar isso aqui. Fechar isso aqui. Agora eu vou jogar a estrela aqui dentro. Vou jogar ele aqui, ó. Vai dar para mim te esfrochar, hein? Nossa. Vai estar bem apertado aqui. E aí eu vou embora. Com aquele ali. Ah, uau. Mas, rapaz... Foi correr de olho, hein? É louco. Uau. Mas é isso aí. Terminamos agora. Ah... Agora vamos para o posto tomar um banho. Isso aí, doido. Amanhã nós vamos carregar. Beleza? Graças a Deus. É, não vai dar para trás. Está vendo? Se eu colocar o... Se eu puxar o estrela aí, não dá para me desengatar ali, sabe? Aqui, ó. Tirar o pezinho ali. Aí eu corto um strap aí também. Ai, 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 ai. Então eu vou jogar ele lá, ó. Eu vou deixar ele aqui no lugar de onde estava o outro. Vou deixar ele aqui, ó. Entendeu? Aí eu vou passar nesse buraco aqui. Vem aqui. Joga ele. Deixa ele aí. E aí eu desengato, engato o meu e saio doido. Eu quero viajar, hein? Cheguei cedo aqui. É muito grande aqui, pá. Já até eu achei aqui. Tinha esses caras na minha frente, ó. Eu estava falando para vocês, o negócio aqui é grande, viu? É muito grande, cara. É muito grande. Do lado de lá, some, coio, ferro. Do outro lado, atrás de mim também, é a mesma coisa. Está vendo? Galway. Aqui era uma cidade, antigamente, né? Que era muito rica, sabe? Aqui na Indiana. Era uma das cidades mais ricas da Indiana. Hoje é uma cidade das mais pobres, né? Eu fiquei sabendo, né? Aqui no estado da Indiana. Do lado de Illinois. Illinois, em Chicago, está aí já 40 minutos. Menos de 40 minutos aí. Na frente, hein? É isso aí. Gallery, na Indiana. Uma cidade que foi construída pelos escravos, alguma coisa assim, sabe? Então, era uma cidade muito, mas muito, muito rica no estado. E hoje, hoje, 2023, fiquei sabendo que é uma das mais pobres. A única coisa que tem aqui é isso aqui, ó. Ferro. Nessa cidade. Só isso aqui, ferro. Ferro, ferro, ferro. É isso aí, ó. Gallery, na Indiana. Indiana. Aí, ó. O meu aí, ó. Ó o rapaz aí. Começar, né? Começar, começar. Doze segundos depois. Aí, ó. Como eu não tenho a... Eu não tenho a... As cobertas, né? Pra tapar aqui as esquinas. Pra não furar a lona. Colocando um saco aqui, tá vendo? Porque... Aí, ó. Essa esquina fura a lona. Eu fiz um X na corrente aqui. Aí, tem outra corrente no meio ali. Depois, eu vou passar strap por cima. Aí, eu vou encaixar aqui, ó. Pra não furar a lona. Vai ficar top. Então, é isso aí, pessoal. Amarradinho aqui. Tá vendo essa carga dele aqui, ó? Ela tá passando pra cá. Passando pra lá. Passando pra trás. Olha lá, outro lá, ó. Provavelmente, vocês vão ver eu começar a fazer esse tipo de carga também. A gente já vai já preparando pro low boy. Então, tá vendo aqui, ó? Ó, aqui tá retinho. Mas, aqui ela passa, tá vendo? Isso aqui requer permisso, pessoal. As bandeirinhas, oversight. Então, provavelmente, aí o pessoal que me acompanha aí na rede social. Vai começar a ver eu com esse tipo de carga, viu? Beleza? Vocês veem com esse tipo de carga. Vocês não espantam, não. Vocês não espantam, viu? Essa aqui quase, né? Olha, tá vendo? Um pouquinho mais, ela já era. Ó, ontem à noite, mostrei pra vocês. Eu tive que usar a lona, né? Que tava aí. Ó. E é isso aí, ó. Tamo aí pronto pra viajar. Quase pronto pra viajar. Beleza? Um abraço pra vocês. Gilmar Teixano, direto da Indiana. Eu quero é viajar, hein? Ei, é você mesmo que eu tô falando aí. É contigo mesmo. Você não tá inscrito no meu canal. É? Olha aí pra você ver. Vamos bater os 10K? Bora bater os 10K ou não vamos? Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, você não tá inscrito no meu canal não, doido? Inscreve aí pra nós aí, ué. Pede no sininho aí do lado aí, ó. Beleza? Um abraço. Gilmar Teixano. Bate os 10K, uai. Uai, sou. Você tá falando igual mineiro, sou. Uai, sou. O posto tá bem vazio agora, ontem. Ontem tava bem cheio aqui a ponte à noite. Ontem tava cheio aqui, viu? Não é aquela larga aqui à noite, ó. Eu dormi lá do lado do lavador ali, ó. Olha o borrão, hein? Olha o cabelo até assim que tá com a boca aberta ali dentro. Você tá maluco? Estamos aí, né? Nós estamos aí, né? Estamos em... Illinois. No estado de Illinois por mais 100 metros. Daquela... Aí, ó. Essa cidade aí já é no Missouri já, viu, pessoal? Aí é ST Lewis no Missouri. No meio dessa ponte aqui, no meio desse rio que vocês estão vendo aí. Aí é a metade do estado. Aqui é onde divide, né? É a metade não. Divide o estado. Aqui, ó. Tá vendo aí? Pro lado de cá é Chicago, né? Illinois. E pro lado de lá é Missouri. Cidade bonita aqui, né, rapaz? Essa cidade do Missouri. É isso aí. Vamos pegar aqui devagarinho. Tá bem pesado, ó. Puxa, puxa. Entra em Missouri. O GPS do caminhão falou aí, ó. Que a gente entrou no Missouri agora. Olha aí. Vamos tirar a cidade turista aí. Bastante turista, né? Finalzão de semana também, né? Chegando. Aqui, bem devagarzinho aqui. Minas de Mateus Show. Ó, Memphis. É no Tennessee. Tulsa, Oklahoma. E Kansas City no Missouri também, né? Rapaz, ele tá pressuradinho. Esse local é esse mesmo. Local. Localzão aí vai. Apressurado. Boiadeiro aí, ó. Isso aí vai pro Miss... Aqui na feita de vídeo, né? Ela vai pra Memphis, né? E Tulsa no Oklahoma. Então, isso aí. A gente vai pegar pra cá agora, pra Tulsa no Oklahoma. Olha o trem passando aí, ó. Olha o trem aí, ó. Muita carga, né, rapaz? Mas muita carga mesmo. É isso. Tá vendo lá? Localzão vem aí, ó. Localzão vem aí, ó. Pressurado o homem, rapaz. Vai devagar, meu amigo. Você é pra cidade. Boa devagar. Boa devagar. O homem é cremão. Estamos aqui em Tulsa. Tulsa. Oklahoma. Olha o cassino aí, rapaz. Cassino não, hein? Aquela noite ali chega, bate, mas bate pro Rio. Meu parabéns, tá sujo de uma roupa lá ali pra lavar. Olha aí. Aqui eles fazem bastante filme aqui também, nessa região aqui. Olha aí. Olha esse painel aí, mano. Chega dói a vista. Eita, maluco. Estamos no Texas. Entramos, saímos aqui de Oklahoma. Aqui na 35, ó, a bandeira do Texas, a derramada aí, ó. Aô, bandeira ajeitada. Entramos aqui em Guinness, viu? Aqui é onde é que tem, no Texas, aqui é onde é que tem a maior parte de cavalo, né? Tem muito brasileiro aqui também nessa região, tem muito cavalo aqui. Tem quase um metro quadrado por cavalo aqui, viu? O lugar que tem cavalo, tem muito veterinário brasileiro aqui nessa região aqui. Fica aí, fica aí mais ou menos aí uma hora, uma hora e meia de, uma hora e meia mais ou menos de Dallas, mais ou menos norte de Dallas, viu, pessoal? Tem muito cavalo, tem muito brasileiro aqui. Gainesville e Decatur, como é que está aí os peão de cowboy, os homens que estão aí no rodeio. Representando o nosso Brasil em Las Vegas. Também fica logo ali, à esquerda. Do lado de, à esquerda de Fort Worth, né, no Texas. E essa região aqui é cavalo. Aqui está os brasileiros que trabalham com cavalo. Toma cavalo, amaça cavalo, tem rancho. Tem muito brasileiro aqui que tem rancho nessa região aqui, viu, pessoal? Mas é muito cavalo, bem, é, viu? Muito veterinário brasileiro também, mora aqui nessa região. Beleza, primeira cidade aí saindo de Oklahoma, entrando no Texas. Norte de Dallas, norte de Fort Worth. Um abraço para vocês. Estamos a 500 milhas de Laredo, no Texas. Porém, eu moro bem antes, né? Eu moro 150 milhas antes de Laredo. Beleza? Olha o primeiro rest de área aí, ó, para a galera. Primeiro rest de área do Texas, entrando aqui na 35. Estamos chegando na fronteira. O México e os Estados Unidos da América. Já estamos em Eagle Pass. O dia vai amanhecendo aí. E nós vamos chegando. Eagle Pass. A última cidade dos Estados Unidos da América. Aqui na fronteira. Do lado de lá é Pedras Negras. Do lado de cá é Eagle Pass, no Texas. Muito material, né, também. Igual Laredo aqui. Muito material que vem do México, fica aqui nessa cidade. Muita gente traz até aqui. A cidade aí é até grande, é uma cidade grande, né? Eagle Pass. Aí está a Chevrolet. A Chevrolet. Use a right lane to turn on to 2nd Street. Use a right lane. Vou virar aqui nessa loira aqui. Pai do céu. Olha a máquina levantando lá. Até um flatbed. Chegamos para descarregar. Olha isso. Hoje está agarrado aqui, hein? Descarregar aí dentro. Já tem gente trabalhando já. Olha lá. Olha o cara levantou. Está vendo lá? Com a máquina, cara. Olha aí. É, meu amigo. Hoje nós agarramos aqui, hein? Hoje. Hoje. Gil Batexano está agarrado, hein? Até louco. O Gil Batexano é pressurado. É, meu amigo. A situação hoje. A situação nossa hoje está essa aí, ó. Segunda-feira. Segundo. Ai, 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 ai. Coguí lá. Caminhão é do lado do México, tá vendo? Praca. Ai, ai, ai. Check-in. Número, telefone. Endereço. Caminhão. Quantas peças atrás. A filhinha está aí. E aí, falou assim, você pode ir para o posto, que a gente tem um posto aí de frente. Que a gente vai te ligar. Lá, se você quiser tirar lona, você tira. Fala o que você quiser lá. Segunda-feira, eu é a draba. Opa, está bonito hoje, hein? Uau, pessoal. It's beautiful, guys. It's beautiful, guys. So much it's beautiful. Falou assim, cara, já tem oito na sua frente, só com a mesma peça que você traz tem oito. Mas desse aí, essas rodas de trem, tem dez na sua frente. Não sei, dezesseis caminhões. Já estou vendo o Mec na minha frente, aquele caminhão verde lá. O Mec. Ô, Mec, miséria. Sai da minha frente, trem. Brincadeira. Então, acho que eu vou ali no posto tirar essa lona. Aqui tem corrente por baixo do material, ou seja, as correntes ficam firmes, né? Não sei para quem que lanou. O cara, o segurança ali, falou, você colocou lona? Eu falei, é, ué, pedir lona? Não, não lona, porque o negócio fica aí, ó. Pate, hein? Ai, ai. Mas está bom. Está bom. Esperar uma ligação da Trinity Company. Ai, Deus. Olha o Mec, olha o Mec, olha o Mec. Abacate aí, ó. Foi bonita a cor dele. Bravo. Barracuda, logística. Barracuda, olha o peixe. É mexicano, esse nome aí, barracuda, é um peixe. É, doido, meu amigo. Não sei se eu vou para o posto, acho que eu vou para o posto tirar essa lona. Tem que esperar a ligação dos homens mesmo, não tem jeito. Não há jeito. É, tem jeito do outro lado aí, né? Agora, drobei a lona em cima aqui mesmo, né? Tirei a corrente que estava em X, já coloquei aqui, deixei a outra lá. O cara que acabou de encostar aqui, acabou de ligar para ele, ele saiu. Mas ainda tem um, dois, três, quatro, cinco, comigo, seis. Yep. Enquanto isso eu vou ajeitar, eu vou deixar só essas duas correntes. O cara que chega lá é rapidinho. Eu vou guardar essa lona. Certa, olha o mexicão aí, ó. Daqui no México dá mais ou menos aí uns... Cara... Mais ou menos aqui, ó. Sem metro. Não sei se dá para ver uma meia baixadinha ali, ó. Atrás daquelas árvores. Ali é o rio. É, ué. As casinhas, casa boa aqui, pai. Aí, as casinhas top, né? Olha lá. Aquele muro, lá em cima, aquele muro não. Aquele muro lá em cima, lá em cima. No final do vídeo, lá. É o México. Nós estamos bem em cima da fronteira aqui. Dois mil anos depois. Por fim, né? Por fim estamos aqui dentro, cara. Por fim estamos aqui dentro, ó. Não sei quanto tempo mais nós ficamos aqui. Olha, eu estou trazendo esse aí, ó. Esse que está no chão, hein? Rapaz do céu, é desesperador isso aqui, viu? É desesperador, cara. Tem gente aqui que não vai conseguir descarregar hoje, tenho certeza. Ô, homem reclamão. Tem uma chapa aí, ó. E o engraçado é que você pode descarregar isso aqui. Agora é só pegar com as máquinas, chega, mete a máquina e puxa para cima e vai embora. Pega tudo de uma vez. É rapidinho para descarregar, né? O problema é para entrar só aqui dentro. Olha aí, até assinou o papel do cara, tá vendo? Uau. Olha o que os caras estão fazendo lá, cara. Está pegando as trilhas com as máquinas, tá vendo? Aquele cara lá. Levanta a máquina. O trailer, né? Olha, já deixou lá. Viu? Está vazio. Já está vazio. Rapidinho. Muito rápido. O negócio é entrar aqui dentro. Dois trabalhos igualzinhos, hein? Já era, já era, já era. Acabou. Guardar minhas coisas e sair doido, hein? Então é isso aí, pessoal. Estamos vazio. Olha lá, eu tenho que descarrega no carro lá também, não é? É muito rápido para descarregar. O problema é para entrar aqui dentro, sabe? Para entrar aqui dentro, meu amigo. A gilipoca-pia. Você é louco. Contar para vocês, eu fui no posto. Encontrei quatro venezuelanos. Na verdade, tinha mais. Mas os que me pediu ajuda foi quatro venezuelanos. Entrou ontem aqui dentro dos Estados Unidos. Eu não sabia o México que está aí. Eu fui no posto, comprei bastante coisa. Água. Comida para eles. Estavam desde ontem sem comer, os quatro. Ficamos ali. Fiquei mais vezes ali uma hora, mais ou menos, batendo papo com eles. Eles estavam contando aí, rapaz. Muito perrengue, sabe? Morte. Pessoas que viram morrer na estrada. A mulher com um moleque embrunhado. O moleque estava morto. Picado de cobra no deserto. Lá no lado do Panamá, fora. Complicado, né rapaz? Quatro. Mas tinha mais pessoas. Triste nessa história. Falei para eles que também tinha passado por isso, sabe? Contei minha história para eles. Na hora que eu estava no caminhão, eles vêm pedir... Não pediam dinheiro. Eles não estão pedindo dinheiro. É como eles falaram lá. Não, a gente está pedindo dinheiro. Não, cara. Não pedem dinheiro para ninguém. A gente pede comida e trabalho. Eu acho que eles estão no caminho certo. A gente tem que ir para San Antônio. A gente não tem dinheiro. A gente não tem dinheiro. Mas a gente está pedindo trabalho. Alguém dá trabalho para nós. Nós trabalhamos um dia, dois, três. Até nós arrumamos um dia para nós ir para San Antônio. Acho que dois iam ficar em San Antônio. Dois iam para Chicago. Às vezes as pessoas vão pensar... Ah, Titejano, você mora no Texas. Você mora em San Antônio. Por que você não dá carona para eles? Complicado, cara. Esse negócio, sabe? Eles me mostraram. Eu vi o documento deles mesmo. Está com o documento, mas... Não pode carregar acima de duas pessoas em um caminhão desse. Aqui nos Estados Unidos. E outra... Eu tenho que ligar para a empresa avisar que eu estou com pessoas estranhas dentro de um caminhão. Eu estou começando agora nessa companhia. Essa empresa, vocês sabem. Espero que vocês entendam isso aí. Chegando lá, né? Porque tem um checkpoint para passar. Toda vez que parar, tem que parar. Mostrar os documentos. Imagina eles com esse... Até explicar esse caso deles. Esses documentos lá na imigração. Imagina. Aí pega eu dando carona para eles. Pode sobrar para mim. Entendeu? Pode sobrar para mim. Então eu não faço. Eu sou mais de pegar um dinheiro e falar. Toma aqui a passagem de vocês. Não sei quanto custa uma passagem aqui para San Antônio de ônibus. Eu sou mais de fazer isso. Falar, está aqui a passagem de vocês. Do que eu meter eles dentro de um caminhão desse. É complicado, né, cara? Os caras são gente boa. Contou uma história. São só olhador. Enfim. O videozão vai ficando por aqui. Nós tinha uma carga para carregar lá em San Antônio. Não sei se dá mais tempo. Já estourou os tempos. Não sei se vai carregar amanhã. Não sei se dá para carregar. Hoje acho que não dá para carregar mais. Beleza? Então é isso aí. Se inscreve no canal. Deixe nosso comentário. Eu sou de uma... Ah, lembrando, pessoal. Vocês estão falando... Ah, eu pensei que você já ia buscar carregar cargas. Né? Pessoal. Passo. Espera. Ok? Para quem assistiu meus vídeos sabe. Eu falei lá. Qual é o dia que eu estou indo para o Lowboy. Não é agora, não, pessoal. Eu ainda vou trabalhar com isso aqui. Com uma prancha. Mais uns tempos ainda, viu? Acabou. Beleza? Lá para janeiro. Agora vocês vão ver nós aí. Beleza? Então, um abraço para vocês. Olha, descarrega aí. Então, vamos terminando o videão por aqui, ó. O carinha está aí. É um carinha novinho. Esse cara é novo. Está vendo? A máquina já pegou aí. Está esperando a outra aí. Para pegar lá. E as duas levanta. Olha para você ver. O cara está enrolando na mão. Está vendo? Ele não tem um negócio para enrolar. Rapaz, você perde muito tempo. Enrolar isso na mão. Olha lá. Está vendo? Olha. Tame. Já deu ré. É muito rápido para descarregar um caminhão. Vocês estão vendo aí, ó. O negócio é entrar aqui dentro. O problema maior é entrar aqui dentro. Olha aí. Provavelmente eles vão vir para onde que eles vão. Acho que eles vão vir aqui. Onde é que eu estou aqui, ó. Se vir para cá, eu tenho que sair. Não. Deixa eu ver. Olha, está passando para o outro carro aí já, ó. Está vendo aí? Ó. 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 Descarregou e carregou, rapaz. É muito... O carinha está colocando as madeiras. Está vendo? Eu? Eu? Uau. Está isso aí, pessoal. O videozão vai ficando por aqui. Eu sou Gilmar Teixano. Ô, homem reclamão. Um abraço. Estamos juntos. Partiu. San Antonio. Ó, é na mão, hein? Na mão, na mão, na mão. Dá ali na mão. Rapaz, teu negócio é uma parafusadeira que enrola isso aí em dois... Um, dois minutos. Dez segundos. Muito rápido. Ó. Já dividiu ali. E é isso aí. Partiu. 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 Legenda Adriana Zanotto